Ela se diz plena, mas para mim é relativa, porque com os meios de comunicação que nós temos hoje, que impõe uma ditadura, digamos, de posições, veja bem, não é ditadura os meios de comunicação estarem nas mãos de poucos, por exemplo, nós temos aí a Globo, a Record, não sei o quê, poucas emissoras, há um monopólio de comunicação, há um monopólio, inclusive, que marca a nossa vida, você vira bem essas novelas, que trazem mau exemplo, maus costumes para o nosso jovem, nada edificantes, isso aí, outra coisa, um governo que gasta muito dinheiro e gasta em comunicação para falar bem de si, contra os interesses do povo, é relativo, um judiciário que pende para os ricos, um executivo, especialmente o executivo nacional, onde também nós temos aí pouca equivalência entre os partidos, não nos dão a nós, partidos menores, a possibilidade de ascendermos, porque o fundo partidário é pequeno para nós e os grandes valores, né, são incomensuráveis para os grandes partidos, né, se baseando exatamente nessa cláusula de barreira, como sempre quer impor, então é relativo à nossa democracia, não é 100%, ela é apenas observada, se você verificar o que eu falo, está sendo monitorado, né, e também pode se praticar a qualquer momento um clima de exceção, que aliás já se pratica, né, quando nós temos aí essa comissão da verdade perseguindo, digamos, elementos que se dizem que os torturaram no passado, mas e aqueles que mataram, né, e aqueles que também torturaram, né, foram mais de 144 pessoas que essa dita esquerda, que são revisionistas, mataram no tempo da revolução, né, que eles agora querem comemorar como regime de exceção, exceção também vivemos, né, a democracia é relativa de hoje, você tem que apelar a tudo para conseguir na justiça, por exemplo, que se você precisa e quer, se você não tiver dinheiro para contratar bons e excelentes advogados, você não consegue, então a democracia é relativa, relativa porque exatamente é para os que têm poder, né, que pode prevalecer, então estão dando migares aí de fundo de Bolsa Família para o povo para contentar, é o circo, né, pão e circo, dão a novela da Globo à noite e dão a Bolsa Família de dia, é pão e circo, né, é relativa essa democracia, todos podem se expressar, mas o dinheiro é para poucos e o poder também, porque nós não temos a transparência, por exemplo, nas urnas eletrônicas, né, a gente não sabe que voto, quem votou em quem, como votou, porque não temos aí especialmente o nosso, a nossa contabilidade da impressão, nós tínhamos que ter a impressão nas mãos, é, sendo assim, não posso confiar em quem votou em mim, eu acho, por exemplo, a excrescência, né, a votação que sempre me dão, sendo que com devido respeito, a quem já se foi, como a Ernesto, por exemplo, falava as mesmas coisas que eu, tinha o mesmo tempo que eu, eu tinha 4, 5 milhões de votos e só falava o quê? Eu sou a Enéas e eu tenho projetos, conceitos, né, eu trouxe ideias para o meu país, por exemplo, todo mundo sabe aí que o Cesta Básica, a isenção, né, a desoneração é um projeto do Levi Fidelis, mobilidade urbana foi o Levi Fidelis que implantou esse conceito ideia, mais de 20 anos, né, o Anel Viário aqui em São Paulo, foi ideia minha, conceito meu, não é verdade? Então tem muitas coisas, né, o nosso partido fundei e está aí hoje um dos 10, 12 maiores do país, isso sem dinheiro, sem recurso, sem nada, só com cabeça e com conceituações. Agora nós queremos também nessa próxima eleição trazer o debate nacional, muitas coisas, né, e vamos botar nu também muitas coisas para que o povo conheça que tipo de regime nós estamos e que vivemos. Aliás, já denunciei nas campanhas passadas, juntamente com as urnas, juntamente com as pesquisas, não são nada confiáveis, né. O dia que a Justiça Eleitoral nos der aos partidos políticos o direito de conhecer como que é o sistema, a sua programação, sua abertura e também a sua confirmação, a confirmação do voto, eu posso passar a confiar. Enquanto isso eu faço parte de um processo, eu sou, lamentavelmente, entre os milhares que eu contesto, mas não sou voto decisivo. Eu espero que o Congresso possa impor num certo momento, determinado momento, maior transparência e eu estou agora preocupado com o tal do biométrico, né, porque colocou o dedinho lá, pode eu votar por você. Aliás, hoje já votam por você, né. Isso está configurado, se você acessar lá, www, né, urnas eletrônica e fraude no Brasil, você verá milhares, milhões de exemplos que nunca a Justiça Eleitoral respondeu com atitudes e com a devida transparência, é isso aí. Então, quer o que eu diga? Para mim não são confiáveis. Quero a contraprova. Deveriam, não tem que emitir. A mesma coisa, você vai num caixa eletrônico e você pede o seu saldo, você só vê lá. Agora, se você tem um documento em mãos, você tem um resultado. Essa balela de que dizem aí, ah, não, porque a urna eletrônica, tal resultado lá, você tem que confiar. Confiar por quê? Sou cidadão, o voto é meu, eu tenho que ter o direito. Ah, porque vai vender? E se vender? O problema também é meu, que a policial vem e pega e prende o cara. Então, essa inviabilidade depende do cidadão. Então, não estamos na plenitude dos nossos direitos e nem da cidadania. Isso é tutelar em excesso. Tem que ser voto impresso mesmo, senão não é confiável. Aliás, nós já tínhamos 4% garantido, né, pela lei e que recentemente o Supremo caçou. Não sei por quê, a pedido do Ministério Público. Por que caçou o direito de termos impresso 4%, que é exatamente uma boa mágica para configurar que isso está correto, que não está correto, o resultado que está lá dentro da urna. É estranho, né? Sempre isso acontecer. Obrigado. Obrigado.